Olha aí pessoal, um prazer falar com vocês por meio deste vídeo, quero mostrar aí, olha, umas mudas lindas de açafrão, agora quero fazer um replante delas e lá para junho, julho, agosto até, quero fazer a colheita delas mesmo, então aí, olha, terá bons frutos, bons resultados, tá bom? Vou pedir a vocês pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos que eu continue enviando, dê um like por gentileza, compartilha nas redes sociais com seus amigos, WhatsApp, Facebook, Instagram, esse canal, muitas pessoas precisam ver que é um canal assim que tem como objetivo compartilhar e receber ideias, tá bom? Esse é o objetivo do canal, tá certo? Um grande abraço, clique aí no sininho para receber notificação, ajuda seus amigos a se inscreverem, ok? Muito obrigado, até um próximo vídeo.